E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Vesso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal e dessa vez o terceiro episódio de Jujutsu no Kaisen, a segunda temporada. Lembrando que esse vídeo aqui também vai estar disponível para os membros Prata e Superior na íntegra. Então se você tiver interesse também, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e assine o sininho e é claro, se torne membro também de Prata para estar recebendo esse vídeo na íntegra, sem cortes, sem censura nenhuma. Além de vários outros benefícios também. Sem mais delongas, bora lá para o React. Bora lá de play. O que é isso? Ué? Do meio do mar, o que porra é essa? Tá sonhando. Ou não. Ah, ele tava segurando mesmo pela mão. O que é isso? 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 Tchau. Caraca Por mim tudo bem Por outro lado A gente vai ignorar, caraca O Goju não era assim não Quer dizer, não é assim Porque isso é passado Mano, o que é isso? O que está acontecendo? Está de sacanagem Oxi O que é isso, gente? Do nada Que corte seco foi esse? Caraca Meu irmão Eu não entendi, foi nada Episódio de Praia de Jujutsu já teve? Eu acho que não, hein Aí, ó A flor de... Qual que é o nome dessa flor? É... Esqueci o nome Teve muito em... Hell's Paradise Pra quem não sabe Eu assisti Hell's Paradise Na live, tá? A gente assiste vários desenhos na live Série, filmes De segunda a terça Não, de... Perdão De terça a sábado Às 18 horas da noite Cola lá Os bribes são fodas Eu sei que você vai gostar Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? Ah, eu lembro que teve um episódio Que os inimigos lá O cabeça de vulcão Que eu não lembro os nomes deles Estavam na praia Eles estavam começando na praia Na primeira temporada Que nojo? Que nojo? Que isso, véi Que nojo? Que merda é aquela ali? Que merda é aquela ali? Que menos os inimigos dos nomes Onde estávamos? Que nojo? O que é isso? Não, não, não. O que aconteceu? O que aconteceu? muita calmaria antes da tempestade isso aí, né? Tudo bonitinho, praia e tudo mais. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, alguma merda. Certeza, mano. É muita calmaria antes da tempestade isso aí. Já tá no terceiro episódio, né? Então com certeza vai começar alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Eu acho, né? Não sei. 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 vai ser. vai ser. vai ser foda mano. eu acho. Caraca Caraca Caiu em pé Já tá caminhando já Uh Cara, esse cara é um Sonic, véi É verdade Ele não tem, né Será que esse espírito aí Será que esse espírito que ajuda ele Potência máxima E aí, esse cara tá fazendo Chubaku Tensei Caraca Ele limpou a área Ele limpou a área Nossa, eu tô arrepiado, véi Ih, o Shino O que porra é essa? Nossa Tem essa cena do trailer, não tem? Caraca Caraca Nossa Nossa Mas que, véi Como assim, mano? Que isso, cara? Como que ele sobreviveu a isso? Mano Mano, ele foi pra não Ter chances realmente De deixar vivo Que bizarro Que bizarro, mano Caraca Eu tô muito arrepiado Nossa Eu tô muito arrepiado Nossa senhora Que isso, mano Nunca vi alguém Esfaquear tanto assim Em algum anime Caraca, olha isso Como que Não Morreu, mano Até pro Gojo Foda que a gente sabe Que ele não morre Porque, né? Isso é no passado A não ser que ele pode morrer E ressuscitar, né? Caraca, mano Foi muito rápido Isso, véi Caraca O cara Tô sem aguentado lá Tá maluco Bizarro Bizarro Você tá maluco Eu tô Mano Que que é isso? Que que tá acontecendo, cara? Tá maluco Bizarro A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? E aí Por isso que estava no ar, né? Na água. Não, não, não. Eu andei... Mas eu não sou mais... Mas eu também... Mas eu quero... Eu quero estar juntos! Eu quero estar juntos! Eu quero estar juntos! Eu quero estar juntos... Eu quero estar juntos! Vamos voltar, Sim... O QUÊ? O QUÊ? O quê que tá acontecendo? Mano! Caraca, tava uma vibe tão gostosinha, seu filho do MAP Pura Mãe Brasileira Mano, que desgramado O Goujo e o Sato Eu me mataram O Goujo O Goujo O Goujo O Goujo O Goujo Nessa que eu tenho Mano Cacete mano Eu tô arrepiado até agora pra vocês terem ideia Olha isso Caraca, dá pra ver as bolinhas tudo aqui Tá ligado Tá, eu não vou parar de arrepiar não Parece que eu tô ativando o Sentido Aranha O arrepio do Peter Caraca mano Eu não esperava por esse final Porque tipo assim Olha que loucura Antes de acontecer a bala Na Rico Eu tava pensando Mano, esse episódio tá tipo Meio que Não... A construção dele tá meio estranha Tá ligado Começou Paz e amor Depois veio a A calmaria antes da tempestade né Depois veio a desgrama toda acontecendo com o Goujo E depois voltou Ah, legal A musiquinha legal e tal PÁ Antes Do PÁ Eu ia comentar Caraca, tá estranho Porque começou a calmaria Depois Foi pro Fight cabuloso lá E depois voltou pra calmaria de novo Geralmente não é assim né Geralmente troca o episódio Mas tipo assim Do nada veio uma calmaria Mas mano Matou a Rico Do nada E tipo Foi corte seco tá ligado Caraca que foda mano Que foda mano E F pra Rico né F Comenta aí mano Que... Você é louco véi Esse episódio foi sensacional Na moral Na... Moral Mas não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal E assine o sininho Novamente falo com vocês Que esse mesmo episódio Além dos outros Todos os episódios De Júlio dos Caixinha Segunda temporada A gente vai tá disponibilizando Pros membros de Prato ou Superior Lá no nosso Discord Sem censura nenhuma Sem tela sobe e desce Sem alteração na voz Sem música no fundo Então se você considerar Se tornar membro aí Você vai tá acompanhando Todos os dias aí Todos os episódios bonitinhos Beleza? É isso galera Muito obrigado por ter assistido até aqui E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!